Estes Baubau, é o perrito mais inteligente do mundo. Dilo o menso que está a se reirrar. Se lhe cais bien te ardará a estacionar tu carro. E por que no? A desacerse de tu chamaco. A monos directito ao carajo. A ananita sua e cu escasita em alto como seu estilo. É o tremendo e o tambiente ele um doctorado em patas. Que pazoca nautil ele em a cola de pirata. Su intelectos de outro planeta. Como sua altíssima faixa intergaláctica. Concha de sua madre. És um genial. Se inscreva no canal. E ativa la campanita. Te quero mucho.